O Musical Simón vai andar por aí, vai estar um tivoli e não só. Mas eu vou pedir para já um bolo de chá de camomila para a minha querida Maria João Abreu. Não sei quem vai trazer, porque ela é uma chorona. A gente canta, ela chora. A gente fala, ela chora. Eu digo, olá João, está bom? Ela chora. O que é que eu te faço, rapariga? Fazes-me sentir feliz. Completa. Há muitos anos que sabes que eu sou a tua admiradora e que esta mulher é a Simón. É a Simón. Toda a gente a conhece. E é uma grande fonte de inspiração para mim. Então é uma grande felicidade poder estar aqui neste espetáculo e ser a tua costurar, a tua confindente, quase ser da tua idade e depois ser um bocadinho de ti em meia idade e poder cantar e dançar e ter a tua força e a tua explosão. Pronto, estão a ver o que eles dizem todos de mim. Isto é uma desgraça. Toma lá beijinhos. Tenho que agradecer-te. Muito amor, Isabel. Eu é que agradeço.